A gente pensa, quando a gente tem 15 anos, em ser atriz, a gente pensa em ser cantor, a gente pensa em fazer parte de uma agência de modelos, isso é, é natural. Quando aconteceu o acidente, meu, meio que esquece, isso não rola. Muitos sonhos que aparentemente foram podados ali naquele momento, quando houve a mutação, se realizaram. E muito maior do que eu imaginava, sabe? E aí de repente surgiu o esporte. E o esporte que me trouxe, abriu-se várias portas, como por exemplo, palestras, também foi através do esporte que eu consegui a minha prótese. A prótese, realmente, ela traz uma qualidade de vida. Para mim, uma das realizações, olha que coisa, assim, trivial, né? Poder colocar uma roupa mais elegante, andar de mãos dadas. Tem coisas pequenas do cotidiano, sabe? Que a gente, não é que a gente não dá valor, a gente não nota, porque é tão natural, é tão comum. Eu não imaginava na vela, mas eu imaginava que eu ia viver do esporte. E aconteceu, porque houve investimento. Eu acreditei no que eu estava sonhando. E com a prótese, eu faço a musculação, né? Me locomovo do hotel ou do lugar onde eu moro para chegar até o treino. As velas estão lá enroladas, eu vou, busco as velas. Toda a montagem do barco, eu que faço. Entre a Mari com as duas pernas e a Mari com tantas realizações, né? Com uma perna só, eu sou mais a Mari com uma perna só. Com duas! Com uma perna só, eu sou mais a Mari com 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 a Mari